Família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota Família, eu gostaria de falar com vocês sobre o MC Lan Pra quem for no perfil dele agora no Instagram Ele tá com uma foto do MC Dalash Bem curioso, né família? De o que eu fiz? Eu e alguns autênticos questionamos o MC Lan O porquê dele tá com a foto do Dalash no perfil dele Daí o que o Lan respondeu pra nós? Ele falou que ele é fã do Dalash também, né? Como nós Ele também é amigo do DJ André Pra quem não sabe é um dos DJs do Dalash Que participava dos shows do Dalash, né? Ele também Ele é amigo do MC Osh Quem não conhece o MC Osh, né? De vários sucessos que fez com o Dalash Gosta mais que lasanha, deixa eu ir Erva venenosa Daí o Lan, ele disse também Que ele mora em uma das casas que já foi do Dalash Bem interessante mesmo Outra coisa que o MC Lan Falou que me deixou muito curioso Foi que ele disse assim, ó Além de eu ser fã dele A gente tem uma história juntos Bem curioso, né? Seria interessante o MC Lan Contando um dia essa história, né? Quem sabe um dia ele não traz aqui no canal pra gente, né? Seria bem legal mesmo MC Lan, então, olha Mais uma vez mostrando a humildade de sempre Sempre, sempre respondendo os fãs Sempre, nunca ele deixou de me responder O cara, ele é incrível Esse é um que, olha Eu fico Nunca me decepcionou Foi uma das pessoas que eu escolhi Um dos MCs que eu escolhi pra ser um dos meus ídolos, né? Sério, sempre humilde Sempre Incrível MC Lan, muito obrigado por tudo, viu? Eu espero que toda a vida continue assim Outra coisa que aconteceu, família O MC Lan, ele tá lançando várias músicas agora Ele vai começar a lançar, no caso E sem putaria Gente, ele tá cantando diferente Ele não tá forçando a voz, nem nada, né? Ele até faz, né? Um pouco de forçar a voz e tudo Mas, gente A música tá incrível O que vocês quiserem Só bota no Instagram MC Lan Vão lá no Instagram Vocês vão conferir daí Ele já tem uma prévia da música Olha Tá muito incrível mesmo Mais uma vez Muito obrigado por tudo, MC Lan Tu é o cara Brigadão mesmo, viu?